Pessoal, Igor do FaixaMob começando mais um vídeo sobre o Windows 10. Hoje pra falar sobre loja de aplicativos. Muito importante. Agora no Windows 10 a gente tem uma loja de aplicativos que na verdade existia no Windows 8, mas ela vai ser muito mais estimulada agora no Windows 10. Uma loja de aplicativos como você tem no seu celular. Então, temos aplicativos aqui de tudo quanto é tipo. Aplicativos de vídeo, jogos, música, etc. E eu recomendo bastante que vocês fuçem na loja, baixem os apps. Vocês estão vendo aqui, tem Flipboard, Minecraft, o do Netflix, que é o que eu mais uso talvez aqui no Surface. Jogos, então por exemplo, Candy Crush está aqui também. Então, um jogo que você provavelmente já jogou muito no seu celular, seja ele de qual plataforma for. Aqui no Windows 10 está disponível tanto Candy Crush Saga, quanto o Candy Crush Saga Saga. Está aqui também. E aí como que ele funciona? É igualzinho no celular. Olha, eu já baixei, eu vou abrir ele aqui. Ele é executado numa janela, tá? Numa janela aqui do Windows. Tirei o som pra não atrapalhar. Então, você pode até jogar enquanto faz alguma outra coisa ao mesmo tempo, tá? Você pode deixar ele ali na tela e fazer alguma outra coisa. Dependendo do jogo dá pra fazer isso. Dependendo do aplicativo, isso é factível ou não, né? E o funcionamento é o mesmo. Então, eu recomendo que você fuce bastante na loja e sempre dê preferência por baixar os aplicativos que estão na loja do Windows 10, versus aqueles aplicativos .exe, desktop, que é o que a gente estava acostumado mais no passado. Agora, o conceito do Windows 10 é justamente esse, transformar a plataforma, aquele computador, como se fosse no celular, no tablet, que é o que todo mundo já está acostumado. E essa loja do Windows 10, ela agora é uma loja universal. É a mesma loja que quem tem um celular Windows Phone com a versão 10 vai enxergar a mesma loja, os mesmos aplicativos e a ideia é que com isso o ecossistema todo do Windows seja muito mais estimulado. Vamos ver se isso vai realmente atrair os desenvolvedores. Espero que sim. Essa é a dica de hoje. Obrigado por ter assistido e continue sempre acompanhando os meus vídeos aqui no Faixa Mob. Até a próxima, pessoal!